Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena. Oremos. Santo Anjo da Guarda, guardai-nos de todas as ciladas do inimigo astucioso. Deus, vinde-me o auxílio. Apressai-vos, Senhor, em me socorrer. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Santo Anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tivestes comigo desde os primeiros dias da minha vida, livrando-me sempre de todos os perigos espirituais e temporais. Ajudai-me com as suas santas aspirações, para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na Pátria Celestial. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O oitavo dia da nossa novena A intenção para o oitavo dia é para que o Senhor nos conceda a graça da perseverança na fé e nas boas obras, e radiano os preceitos do amor de Deus e do próximo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Oração final Santo anjo da guarda é meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me e do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor posso os meus sonhos habitar. Nesta noite de luz afugentai as trevas do medo e afastai também as tentações, para que a minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós, amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.